Manu, Gabriel e você Já vou te esquecer Escreve aí Chego em casa, dou de cara com sua foto Uma ducha e um vinho pra calmar E eu penso vou partir pra outra logo Mas quem é que eu tô tentando enganar? Mas quem é que eu tô tentando enganar? É só você fazer assim que eu volto É só você fazer assim que eu volto Que eu volto É que eu te amo e falo na sua cara Se tirar você de mim não sobra nada O teu sorriso me desmonto inteiro Até num simples estalar de dedos Talvez você tenha deixado eu ir Pra ter o gosto de me ver aqui Fraco demais para continuar Juntando forças pra poder falar Que eu volto Que eu volto Que eu volto É só fazer assim Que eu volto Que eu volto Chego em casa Chego em casa, dou de cara com sua foto Uma ducha e um vinho pra calmar E eu penso vou partir pra outra logo Mas quem é que eu tô tentando enganar? Mas quem é que eu tô tentando enganar? É só você fazer assim que eu volto É só você fazer assim que eu volto É só você fazer assim que eu volto Que eu volto É que eu te amo e falo na sua cara Se tirar você de mim não sobra nada O teu sorriso me desmonto inteiro Até num simples estalar de dedos Talvez você tenha deixado eu ir Pra ter o gosto de me ver aqui Fraco demais para continuar Juntando forças pra poder falar Que eu volto É só você sorrir Que eu volto É só fazer assim Que eu volto Que eu volto Que eu volto Que eu volto É só você sorrir Que eu volto É só fazer assim Que eu volto Oi gente Sejam bem-vindos a websérie Manu, Gabriel e você Se você gostou desse vídeo E aqui na Listei Compartilhe com seus amigos E não se esqueçam A partir de hoje Todos os domingos Às 11 da manhã Nós temos um ponto E pra não perder nenhum vídeo É só se inscrever no nosso canal E até domingo que vem Um beijo Beijo É só se inscrever no nosso canal